O que foi a Operação Urano? Vou mostrar pra você aqui, peraí. Quer ver? A Operação Urano é isso aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo, é Stalingrado. Aqui é Stalingrado. O alemão estava todo concentrado aqui em Stalingrado. Todo, todo o exército alemão concentrado aqui. O que o russo fez? Ele atacou longe, ó, aqui e aqui. Ó, aqui você tem a frente de Stalingrado, aqui a frente do Dom e a frente do Sudoeste. Eles atacaram longe. O russo, o alemão não percebeu isso. O alemão estava focado em Stalingrado, só olhando pra Stalingrado, aqui olhando. Desesperado com Stalingrado, né? Obcecado por Stalingrado. E o russo deu a volta, pegou eles atrás, ó. Quando as duas pinças se uniram, aqui, ó, acabou o sexto exército alemão. Quando as duas garras da pinça russa fecharam aqui, acabou o exército alemão, gente. Por isso que o menino colocou que foi uma operação urana. Vamos dar o like, pessoal. Vamos chegar a três mil pessoas. Três mil pessoas numa noite de quinta-feira. É do balaco-baco. Vamos dar o like. Vamos compartilhar. Vamos colocar nos canais de Telegram. Vamos mandar pro vizinho. Vamos mandar pra namorada. Chama a namorada pra ver a live do canal Arte da Guerra. Fala, minha filha, vem cá. Vamos estudar tática militar. Bota a Dona Maria pra estudar aí. Vocês estão entendendo? Os caras olharam. Tavam olhando. Ah, Stalingrado, 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 Stalingrado. Enquanto isso, o russo veio comendo, cara. Veio comendo por fora. Dois e três grupos de exército. Aí, meu amigo. Ó, o Schmidt. Aí que tá. Aí que tá. Tua colocação é válida. Hoje em dia, com a porrada de satélite que existe, é impossível correr esse tipo de manobra. O inimigo vai estar sabendo, mas não percebeu. Porque a Ucrânia é o Stalingrado. A Urano tá vindo do Oriente Médio da África. É gigantesca a manobra. Por isso que o garoto acertou. É gigantesca. O chinês vem comendo ali. Comeu o Irã, comeu a Arábia Saudita. Tão comendo o China. Tão comendo o Síria. Tão comendo a África. E o americano não é a Ucrânia. Ele só pensa em Ucrânia. Ucrânia, vamos apoiar Zelensky. Glória à Ucrânia. Eslava, Ucrânia. E bababá. Aquelas frases babaca. E bababá, bababá, bababá. Ele que tá comendo os caras, velho. É, eu não acho que Bakhmut é Stalingrado. Eu acho que o Russo tá nem aí com aquilo. Ele quer destruir as concentrações do exército ucraniano ali. Na minha opinião, é isso aí. É o que eu acho. É o que eu acho. Olha, gente. Eu vou dizer uma coisa pra você. Vocês têm que pensar sempre que o inimigo ele é ardiloso. Ele é ardiloso. Então, é complicado, né? Eu penso que o Russo não tá nem aí com o Bakhmut. Se vai tomar, se não vai. Acho que ele quer moer o que o ucraniano jogar ali. É Sun Tzu na prática. É, a Operação Chromite na Coreia também foi do cacete. Mas a Chromite foi o típico, né? O sul-coreano só olhando pro perímetro de Busan, né? Só olhando ali. O norte-coreano só olhando pro perímetro. O MacArthur pegou por trás. Olha, gente. Que o general Russo, que lutou no Afeganistão, o general de aviação. E ele falava uma coisa. Eu nunca esqueci essa frase. Eu vejo essa frase como tenente. Nunca esqueci essa frase. Eu sempre falava pro meu pelotão. No combate, aquilo que você não vê vai te matar. Vocês não esqueçam nunca essa frase. Essa frase é de um general Russo que lutou no Afeganistão. No combate, aquilo que você não vê vai te matar. Essa que é a verdade. Aquilo que você não vê vai matar você. Então, eu penso assim. Os caras tão olhando só pro Ucrânia. Não tão vendo o que tá acontecendo no resto do mundo, cara. Não tão vendo. Tão olhando só o Ucrânia. O crânia, o crânia, o crânia é isso. O crânia é aquilo. E os caras comendo, cara. Exatamente. Chinês e russos. Pensem em longo prazo. É, o chapéu... É, mas o chapéu de iluminense mesmo. Não adianta também, né? Não adianta. Pode iluminecer mesmo, né?